Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o fármaco Bevacizumab como inibidor do fator de crescimento vascular endotelial para inibição da angiogênese tumoral. O meu grupo é composto por Ariane, Beatriz, Natália, Rebeca, Vitória e eu, Eduarda, e fomos orientadas pela professora Marcele Bispo. O câncer é causado por uma expressão descontrolada de genes que vai levar ao aparecimento de células neoplásicas. A angiogênese se inicia e a partir de uma formação de novos vasos sanguíneos para suprir a falta de nutrientes necessários faz com que o tumor se desenvolva. Esse processo é estimulado por reguladores pró-angiogênicos, como por exemplo o fator de crescimento endotelial vascular, VEGF. Portanto, a busca por alvos moleculares mais seletivos é essencial para a terapia contra o câncer, visto que coiba o crescimento de suas células, tendo assim como exemplo o antitumoral Bevacizumab. O objetivo geral desse projeto é analisar a ação do antitumoral Bevacizumab como inibidor da angiogênese tumoral. E os objetivos específicos são analisar a importância do VEGF como alvo molecular no tratamento antitumoral, observar as propriedades farmacocinéticas do Bevacizumab e delinear a ação do Bevacizumab em estudos sobre o tratamento do câncer epitelial de ovário. No esquema à esquerda, nota-se o processo de ação do fármaco. Inicialmente, tem-se as células cancerosas que são sujeitas à hipóxia, fazendo com que um fator induzível por hipóxia, HIV, estimule a transcrição de VEGF, gerando uma proliferação de células endoteliais para a formação de vasos sanguíneos que nutrem a célula tumoral. O fármaco, portanto, atua ligando-se ao VEGF circulante, inibindo suas ligações com os receptores da superfície celular endotelial e inibindo, assim, a angiogênese, ocasionando a apoptose da célula cancerosa. E esse fármaco, como observado à imagem à direita, trata-se de um anticorpo monoclonal, com duas cadeias leves nas extremidades e, ao centro, encontra-se complexado com o VEGF, seu alvo molecular. Em relação às suas propriedades farmacocinéticas, podemos observar na tabela que mais de 97% do VEGF sérico é ligado ao bevacizumar. Seu volume de distribuição em mulheres é de 2,39 litros e em homens 3,29 litros. Devido ao seu tamanho grande e por ser um anticorpo monoclonal, sua absorção vioral é baixa, pois não consegue cruzar facilmente as membranas das células, sendo administrado, portanto, principalmente pelas vias intravenosa, subcutânea ou intramuscular, nas quais apresenta uma alta absorção. Em relação à sua eliminação, ela não é específica, pois não ocorre por via renal em condições fisiológicas normais, também justificada devido ao seu tamanho e, portanto, seu catabolismo e inscrição são processos primários. A sua meia-vida é estimada em 20 dias, pois apresenta um intervalo de 11 a 50 dias. Já em relação ao clearance, é a medida da capacidade do organismo em eliminar um fármaco e, no caso do bevacizumar, é de 0,207 litros por dia, sendo que este pode aumentar ou diminuir dependendo do peso, sexo e outras doenças que o paciente possua. A toxicidade do abastim é alta, pois está associada ao comprometimento da função do VEGF e, portanto, pode ocasionar alguns agravos, como, por exemplo, hipertensão, tromboembolismo arterial ou venoso, perfuração gastrointestinal, sangramentos e hemorragias e complicações na cicatrização de feridas. À direita, apresentamos um ensaio clínico, normalmente realizado na terceira fase da aprovação de medicamento para tratamento de doenças, onde foram tratadas 1.873 mulheres com câncer epitelial de ovário e divididos aleatoriamente em três grupos, um grupo controle, um grupo com apenas um início de tratamento com o fármaco e o último com um tratamento completo. Nele foi comprovada a importância do tratamento do fármaco associado à quimioterapia e as pacientes apresentaram uma melhora significativa, sendo ela uma redução de cerca de 28% do risco de progressão do câncer, além de uma redução na permeabilidade microvascular tumoral e na pressão intersticial, com o aumento da pressão tumoral e da quimiosensibilidade. Por fim, conclui-se que a associação do Bevacizumab com a quimioterapia tem se mostrado muito eficaz, criando assim oportunidades para novas abordagens de tratamento de combinação. Além do uso para a contenção dos tumores cancerosos através da emissão da angiogênese, o fármaco também tem sido estudado para outras doenças malignas, como por exemplo o edema macular diabético de fuso crônico e a degeneração macular relacionada à idade. Até o momento, biomarcadores clinicamente confiáveis para a resposta ao tratamento e resistência ao Bevacizumab não são tão claros, o que impede o seu uso mais personalizado. E é importante dizer também que esse inibidor mudou o paradigma de tratamentos e se tornou um padrão de cuidado em cânceres avançados, demonstrando uma eficácia clínica e um perfil de segurança em comparação com outros tratamentos bem estabelecidos. Espero que tenham conseguido entender um pouco mais sobre a terapia antiangiogênica utilizando o Bevacizumab. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, curta e compartilhe o vídeo. Obrigada!